Olá, tudo nos eixos? Claro que sim. Então, tô meio devagar aí com meus vídeos, voltei um pouco aí aos primórdios dos meus vídeos como era antes, que era assim meio sossegadão, tranquilão, sem muitas nove horas, e aqui estou com o Moi 3D, Moi 3D, momentos de inspiração. É... Sabe que eu estava dando conta de que parece que eu não fiz nenhum... Desculpa, os meus vídeos são muito assim dando dicas, né? Dicas do meio do caminho já, de algumas ferramentas. Aí eu fiz alguns vídeos de começo, mas não levei muito pra frente, porque eu não gosto de ficar fazendo um vídeo básico, sabe? Muito básico, assim. Tem que ter um... Tem que ter paciência pra fazer isso. E agora eu... Eu resolvi fazer um basicão total, pra eu ficar longe disso, viu? Pra quem me perguntar, eu falo, ó, tá lá no basicão. Quer saber a parte... Porque tem gente que fala assim, ah, como é que eu grudo um vetor no outro? Cara, eu tenho um monte de vídeo que fala como grudar um vetor no outro. Se você não tá afim de estudar, a pessoa não tá afim de estudar, quer ficar lá no Facebook pedindo coisinha lá, pra todo mundo ficar esperando um dia, horas, pra ficar sabendo... Aí é outro departamento. Agora, tem tudo aí já nos meus vídeos, já faz tempo que eu coloco. E também tem na internet. Então, eu tô fazendo um basicão aí, pra ficar sossegado disso. Pra todo mundo que tiver afim de estudar, aprende lá com o basicão. E aí, vem todo mundo com o mesmo nível, pra gente fazer um curso. Aí, o curso fica à parte. O meu basicão vai ter mais coisa que muito curso por aí. Então, já dá pra... Já dá pra... Pra economizar um bom dinheiro. Aí, uns 670 contas, aí, mais ou menos. Vai economizar bem. Não digo 600. Vai economizar um bom dinheiro aí. Em vez de ficar fazendo curso. Agora, só que o seguinte, a minha filmagem aqui, quando eu começo a filmar aqui o programa aqui, ele dá uns PT. Bom, eu vou mostrar aqui, porque o meu notebook não tem o Aspire. O Aspire, eu uso o Aspire Trial, porque eu uso o... este aqui. O meu programa mesmo é o Vicarve. Eu faço bastante coisa. O Vicarve, pra quem não sabe, ele é um... é um Aspire, só que sem a parte 3D. Aqui, preciso atualizar. Eu não sei se eu vou atualizar aqui no meu notebook, porque... Porque, sei lá, eu tô meio achando que a versão que saiu aqui, essa versão 10.5.7, tá dando uns probleminhas. Então, eu deixei aqui. Eu tô deixando esse aqui, esperando sair o 508. Então, sei não. Vou esperar aqui, por enquanto. Vamos ver. Então, aí o Moe, ele é o programa que eu uso e quero começar a apresentar eles na próxima série aí, de vídeos. Esse eu vou começar, então, da base. Eu só não tinha feito o vídeo antes, porque esse vídeo, esse programa aqui, eu comprei faz uns 4, 5 meses. E ele é muito parecido com o Rhinoceros. E... Só que assim... Ah, é. Então, aí eu esperei um pouquinho aí, pra eu estar confiante no que eu tô fazendo, tal, pra eu não passar groselha, porque tem muita gente aí que pega esses hotmart da vida, os caras entram, não sabem nada, e ficam vendo o vídeo dos outros, aí decora, põe, entendeu? Estão fazendo um monte disso. Gente que não sabe o que faz. Então, não adianta eu pegar e... e ficar colocando coisa que eu não sei. Então, como ele é um programa que ele tem tudo ali... Tudo não tem... Não tem tudo, mas tem muita coisa ali do... Do Rhinoceros. E o Rhinoceros, eu usei ele por 12 anos. Então, eu acho que eu posso... Passar alguma coisa pra vocês. O problema é só que esse aqui, ele tem... Ele é reduzido. Enquanto você entra no Rhinoceros, e você vê 200 ferramentas na sua frente, que nem o Articam, né? Que tava assim. O Moe, você consegue fazer um montão de coisa que o Rhinoceros faz, só que só com essas... Essas poucas ferramentas aqui, ó. Você já consegue fazer um monte de coisa. Porque você trabalha com combinação. O que acontece é que, se você já tem uma noção lá de todas as ferramentas que o Fusion usa, que você tem no Fusion disponível, então, as ferramentas que você tem no Rhinoceros, por exemplo. Então, quando você chega num programa desse, que você vê só isso aqui de ferramenta, você já consegue mais ou menos entender. Por que que acontece nesses outros programas, é que eles têm um monte de ferramentinha dividida. Que seria... Pra fazer um X elemento, eu vou usar Extrude, vou usar Envelope, vou usar Offset, por exemplo. Vou fazer uma combinação. O que eles fazem, é colocar, então, uma ferramenta que já vai te fazer esses três de uma vez. Ele só vai te dar lá a opção. Qual... Que linha você escolhe? Qual é a ação que você quer? Então, ele entrega... Ele entrega... Integra... três, quatro ferramentas em uma só, numa sequência que vai te dar um X resultado. Enquanto esse programa, por exemplo, você vai ter que saber que sequência tem que usar e fazer. Por isso que aparece pouca ferramenta. Mas se eles fossem fazer a mesma coisa, que os outros programas fazem, encher de coisa na tela, também de facilidade, né? Também daria. Mas também, esse programa também você pode editar os... os atalhos pra você chegar e fazer os resultados que você quer também. Dá pra fazer bastante coisa, cores, e tem um monte de coisa aqui. É legal o sistema dele de seleção. É bem legalzinho. Então, só pra dar uma noção aqui... Básica de... Básica é do básico mesmo. Apesar que essa aqui vai ser o básico, e depois o próximo eu já quero ir pra um negócio mais legal, e depois a gente volta pro básico, pra não ficar chato. Então, por exemplo, eu vou... Ah, é. A pergunta que sempre... Que teve algumas vezes é... Que... Ele parece muito simples, né? Pra poder fazer coisas legais 3D. Mas, por outro lado, também a pessoa, quando olha um programa 3D, relata pra mim que não consegue entender como funciona, que é muita coisa, e se eu dou um curso. É. Então, é aquele negócio. Eu quero ter uma Ferrari, mas eu vou... me esborrachar com a Ferrari na parede, porque eu não sei dirigir uma Ferrari, né? Então, é mais ou menos assim. É... Ah, Bom, aqui não tem muito o que falar agora, acho, porque aqui você já vai saber, linhas, quadradinhos, aqui você tem os sólidos, que você vai trabalhar com essa figurinha aqui, né? Fazer um plano, e depois tem a parte de edição, juntar, separar, primar, é bem parecido com o que a gente vê no Aspire, também. Você pode trazer uma imagem pra trabalhar em cima da imagem, também bem parecido com o Aspire, né? A seleção. Isso aqui é legal, uma coisa que eu achava que o Aspire já podia ter, que é você selecionar, inverter seleção, esconder itens selecionados, seria... Opa! Seria bastante legal. Parte de transformar... Parte de transformar, move, alinhamento. Isso aqui é bem legal, é uma outra, é uma ferramenta, orientar e deformar nessa parte, que ele faz bastante coisas legais. E aqui é a parte de subdivisão, que é quando você traz um... um objeto triangular, né? Aí ele vai... Subdividir, ele vai começar a trabalhar aquela imagem pra ficar melhor. Depois a gente vê. Então, uma coisa que eu acho legal aqui pra começar, é entender esses três carinhas aqui do lado aqui. Que é, por exemplo, eu vou fazer aqui um... um círculo, né? Uma esfera. É um programinha bem leve. Faz bem facinho. E vou fazer aqui um quadrado, e vou fazer aqui um cone. Agora eu só vou dar uma mesclada neles aqui um pouco. Juntar um no outro. Mas tem aqui. Tanto faz aqui. É só pra visualizar um pouquinho aqui. Aqui, então... O que a gente pode fazer aqui? Coisas mais simples. Aqui ele tá em default, ele não tem nada aqui, ó. Tá vendo? Objeto, sem nome, sem... sem cor. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, é bom começar a dar os nomes a eles e colocar eles em... em lugares que depois que faça da gente manipular, né? Então, coloco aqui. Nome. Não tem nome. Aí eu coloco o nome... quadrado. Aqui não é quadrado, mas tudo bem. Aí é quadrado. Aí eu vou pegar uma cor pra ele e colocar aqui. Laranja. Agora eu vou pegar o círculo. A esfera, né? Sphere. Aí eu venho aqui e coloco azul. Aí eu venho aqui no cone e coloco uma outra cor pra ele aqui. Green. Aí beleza. Aí ficamos aqui. Aí o que acontece? Aí... eu posso vir aqui, como ele é laranja, todos os meus objetos que eu colocar em cor laranja, ele vai tá aqui. No estilo. Aí depois aqui o verde e aqui o azul. Eu posso colocar, por exemplo, se tudo que eu for colocar no laranja for objeto quadrado, né? Só pra dar uma ideia. Então aqui eu posso vir aqui do lado e selecionar aqui, ó. Selecionei o... o meu quadradinho aqui, que é o orange. Aí eu venho aqui no orange, venho aqui em editar. aí eu venho aqui e mudar o nome dele. Editar. E coloco quadrados. Então aqui eu vou ter o meu grupo quadrados. Aí depois aqui verde. Eu vou ter os cônicos. e então... e o azul é o... as esferas. Agora... vamos fechar aqui. Então... eu vou criar, por exemplo, aqui um outro quadrado. retangular, né? Agora eu venho, clico nele e coloco aqui quadrado. Aí ele já tá aqui. Vou selecionar tudo que for da cor laranja ele vai pegar. Se eu quiser apagar, não tenho mais ele na vista aqui. Coloco. Só que daí, por exemplo, ele não está em nenhuma layer, né? Nenhum objeto aqui, ó. Então ele tá em variável. 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 Aqui. Então aqui você tem ele no quadrado, mas esse aqui já não. Mas ele tá com a cor. Você tem essa opção também de colocar a cor e lugares diferentes. Ou então você manda pra quadrado. Aí você vai ter aqui, ó. Selecionei em quadrado. Ou então seleciona aqui. Ou, outra coisa que pode fazer, você tem aqui os sólidos. Você pode selecionar tudo que for sólido. Ele vai selecionar. se você tiver linhas. Aqui também é legal que tem, se você tiver caneta, você tem essa ferramenta de desenho. Você pode colocar um desenho aqui na sua página e ir fazendo o desenho a mão livre. aí eu posso pegar. Não precisa apertar shift. Você vai selecionando e ele já vai pegando o que você quer. Se você quiser não selecionar, você aperta control e não vai ter a linha. Mas e aí aqui o que acontece? Estou com 3D. Aí nós estamos aqui com os objetos aqui. E aqui eu tenho as curvas. Eu posso selecionar todas as curvas. Ou então apagar todas as curvas. ou, por exemplo, se eu vou aqui e faço um quadrado. Um retângulo, um quadrado. Posso mandar ele para quadrado. e quando eu for selecionar tudo que está no quadrado, aí ele pega aqui. Se eu quero só os sólidos, não quero selecionar os vetores ou o que tiver com a cor laranja. Por exemplo, eu posso deixar esse aqui quadrado no lugar do quadrado, mas colocar a cor dele de magenta. Então quando eu venho aqui selecionar o que está no quadrado, ah tá, esse aqui está no quadrado, né? Se eu quiser, eu quero selecionar sólidos. Curvas. Peguei aqui. Peraí, eu quero fazer o seguinte, eu vou pegar quadrado, que ele está dentro do quadrado. mas, peraí, acho que eu deveria fazer o seguinte, vou jogar isso aqui fora do quadrado. Vou colocar ele no fora, vai. Ele é um quadrado, não, ele deveria estar no quadrado. Peraí, que eu estou querendo fazer. Quadrado. ele é um quadrado, ele está dentro do quadrado, com a cor magenta. Ah, tá. Claro, o que eu quero fazer é o seguinte, eu quero pegar, por exemplo, eu quero pegar esferas, quero pegar o cone, mas eu não quero pegar todas as linhas e nem quero pegar o quadrado para depois ter que tirar da seleção. O que eu estou querendo pegar daí é o seguinte, o que eu quero mexer depois da parte, eu jogo em uma outra layer e seleciono. Aí ele vai estar à parte, eu posso selecionar ele mesmo sem ser aqui na parte do quadrado e nem aqui na parte do laranja, seleciono ele com magenta que ele está com uma outra cor. É isso aí. Agora, começa a ter algumas coisas também que dá para fazer, que seria, aqui pode fazer fundir, ou pode pegar, por exemplo, vou pegar aqui, vou diminuir essa linha com transformação escala 2D venho para cá depois a gente vê isso aí direitinho com mais tranquilidade. E agora, por exemplo, eu vou pegar uma coisa só para mostrar rápido o que ele faz aqui de função interessante. Construção, vou pegar aqui o sweep, vou selecionar a linha que eu quero do meu formato que eu quero, aperto ok, vou pegar a linha e aperto ok e aí ele vai fazer o desenho, ele vai acompanhar a linha que eu quero aqui. Ok. então eu vou fazer de novo só que dessa vez eu vou fazer quadrado aqui, vou fazer uma cópia e vou agora deformar ele com edição, pontos, fazer assim. Agora eu vou lá em construção outra vez, sweep, vou pegar o começo e o fim, ok, vou selecionar esse, ok. Aí ele vai me calcular aqui, ele vai começar com o quadrado e terminar meio triangular. Ficou um pouco zoneado. Deixa eu ver aqui, ah, também é por causa disso aqui, vou fazer um outro objeto para redondo. Ele estava fora do plano. Então, vou pegar aqui, transformar aqui, este e este, ok, este, ok. Agora ele tem que começar quadrado e terminar redondo. Aí. tem essas funções. Tem também loft. Daí, no caso do loft, já seria isso aqui, já. O loft, já posso fazer isso aqui, pegar aqui, do redondo para o quadrado. ele vai transformar aqui para você. Aí, vou dar ok. Aí, digamos que eu quero fazer esse redondo ou deveria ter ficado um pouquinho menor. Aí, é só diminuir ele, que automaticamente aqui, ele já vai se adaptando. Se eu clicar aqui, nessa figurinha aqui, de curvinha que dá para ver aqui, Aí, você pode manipular ele por essas linhas tipo planetária aqui. E aqui também, trocar de lugar. Bastante legal. Dá para soldar, pegar este, soldar neste, por exemplo, usando aqui união. Então, ok. Então, aí, você tem uma ferramenta, uma peça só e pode daí, aplicar um um filete. Pode ser na peça toda. Aí, tem que ver o que dá de resultado. Não sei que tamanho que eu fiz esse. Aqui, ele deu bem pequenininho. Então, vamos ver. Colocar 10. Aí. Vou colocar mais. Tem hora, no momento que ele chega e estoura. Aí, dá para manipular. Aí, fica assim. Eu posso pegar já que eles estão tudo junto. Vou colocar uma cor só. Também dá para cortar. Dá para fazer bastante coisa. aí. Ele cria a peça aqui. E isso aqui dá para fazer bastante coisa legal. Então, aqui. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto